E até estava comentando com o Augusto ali no Camarim, que eu me surpreendi já com alguns comentários com relação à Marilis. Eu fiquei surpresa, assim, falei assim, nossa, mas enxergaram a Marilis desse jeito? Por que enxergaram a Marilis desse jeito, né? Como uma mulher oferecida, como uma mulher para esse lado? Pode ser que a Marilis traga esse ensinamento também, de a gente olhar a história com o amor de cada um. Por mais que aos seus olhos, de primeira, à primeira vista, você julgue com peso, com certeza não vai ser aquele julgamento certo. Se você olhar com amor para a história de cada um, acho que te traz leveza para o seu coração que está julgando e traz leveza para a pessoa que está sendo julgada também.